Amados, nós, na última reunião de estudo, nós concluímos a primeira etapa, a primeira fase dos estudos referentes à nossa conferência. Ou seja, nós concluímos a mensagem de número um, a mensagem ministrada na conferência, no primeiro dia, nós desenvolvemos, salvo engano, em cinco mensagens. De sorte que hoje nós daremos início, portanto, a segunda parte da nossa conferência, seria a segunda mensagem. Eu quero ler inicialmente com os irmãos dois textos, o primeiro está em João, no capítulo 5, ou melhor, João capítulo 8, versículo 32. E também, João capítulo 14, versículo 6. O versículo 32 de João 8 diz assim, Capítulo 14, versículo 6 diz, Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, amados, é importante que nós nos lembremos de que o nosso percurso, dentro do tema, a fim de que todos sejam um, é tomar por base aqui o capítulo 14, versículo 6 de João. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a nossa conferência, portanto, tratou desses três elementos. O caminho, a verdade e a vida. Só que nós começamos no sentido oposto, começamos tratando da vida, como nós fizemos nas cinco últimas mensagens. Falaremos agora acerca da verdade e, por fim, falaremos acerca do caminho. É um texto bastante simples e bastante conhecido da maioria dos cristãos. Eu acredito que a maioria, se não todos, sabem de cor esse texto, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entretanto, a despeito da sua simplicidade de ser tão conhecido, é um texto extremamente complexo. Porque traz, na sua essência, o conteúdo de uma verdade cósmica, que começa desde a eternidade passada. Por exemplo, quando Cristo afirma ser a vida, nós precisamos de resgatar todo o contexto da criação original, mostrando o Pai como fonte e origem de todas as coisas, sendo o próprio Deus a vida eterna. Ou seja, entendemos pela Escritura que vida, não há várias espécies de vida. Não existe... Deus não criou a vida, Ele é a própria vida. O testemunho de toda a Escritura é que a vida é uma pessoa, a vida é um ser. A vida é o próprio Deus. Vamos encontrar isso abundantemente em toda a Escritura, sobretudo nos escritos de João, que coloca claramente Jesus falando em João capítulo 14, 6, Eu sou a vida. No capítulo 11, versículo 25, Ele diz, Eu sou a ressurreição e a vida. Depois, em 1 João capítulo 5, versículo 20, é dito que Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ainda no capítulo 5, versículo 12 de 1 João, diz, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Então, ou seja, a Escritura, ela sempre vai identificar o próprio Deus como sendo a vida. A vida que ela é por si mesma. Lógico, a vida não poderia ter sido criada, né? Porque quem poderia criar a vida se é a vida que cria todas as coisas? Daí nós tocamos em vários atributos de Deus, como na sua vida enquanto sendo uma vida eterna, no caso a eternidade divina, que não tem começo de dias nem fim de existência, é aquele que é o Eu Sou. Vimos que esta vida gerou todas as coisas criadas e, portanto, Deus é imanente em toda a sua criação. Não teria outra maneira de ser, porque se todas as coisas existem em Deus, se movem em Deus e existem nele, né? Se movem, existem e... Todas as coisas se movem nele, existem nele e vivem nele. Todas as coisas, né? Portanto, a presença imanente de Deus na criação é algo real. É o que os cristãos costumam chamar de onipresença divina. Mas não paramos por aí. Vimos também que esse Deus não somente está imanente na criação, mas ele transcende a criação. Ele não se limita à criação. Ele é antes da criação e, quando todos os mundos criados se acabam, porque os mundos criados têm os seus limites, Deus continua a ser eternamente o que ele sempre foi. Então, nós tratamos da questão da vida. Como que esta vida é como uma seiva, pegando a figura da videira verdadeira, lá de João capítulo 15, é como que a vida, que agora alimenta os ramos que procedem da videira para que esses ramos produzam frutos. Então, nessa primeira parte, que nós concluímos na semana passada, nós procuramos tratar a questão da natureza orgânica do reino de Deus, demonstrando como que nós estamos fatalmente no reino de Deus e que nós carecemos de desenvolver uma relação criatura e criador na total consciência desta vida e na total dependência desta vida. E nós concluímos demonstrando que o problema da queda do homem, e é isso que a maioria dos cristãos, às vezes, não entendem, é exatamente esse problema dessa inconsciência acerca de quem é Deus, acerca de quem é o homem, e agora este homem, ele rompe com o Criador, procurando construir para si um reino particular, onde o seu Deus é o ego, e ele, então, gera uma ruptura, como o filho pródigo que saiu da casa do pai e passou a viver por si mesmo e para si mesmo. O problema do pecado é o problema do diabólico, da separação, é o problema de uma consciência que não reconhece a Deus como a fonte, e não vive por meio de Deus. Aí tratamos daquele texto, que talvez seja o texto que melhor coloca, embora com algumas figuras, mas essa questão da queda, quando diz, maldito o homem que confia no homem. Numa relação de oposição a, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Então, só há dois tipos de seres humanos na Terra. Aqueles que são benditos, porque confiam no Senhor, e aqueles que são malditos, porque confiam em si mesmos. Vocês entendem como é a questão? Mas observa que essa maldição e essa bênção não pode ser atribuída a Deus. Deus abençoa porque você confia. Deus amaldiçoa porque você não confia. Não. A bênção e a maldição são como que resultados fatais do aproximar-se do homem de Deus ou do afastar-se do homem de Deus. É como diz lá em Jeremias 17, né? Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força e que aparta o seu coração do Senhor. Tal pessoa, aí o texto vem usando as metáforas, né? É como um arbusto seco no deserto, que habita numa terra seca, inóspita e salgada. E que não vê quando vem o bem. Quando o bem vem, ele não consegue perceber. E, portanto, ele vive na sequidão de uma condição, de um coração que se apartou do Senhor. É mais ou menos o que também diz Jeremias, também no próprio livro de Jeremias, capítulo 2, quando ele diz que os homens abandonaram a Deus, olha a expressão, o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retém a água. São figuras que são usadas para demonstrar. Imagine só o homem abandonar o manancial de águas vivas. Água em abundância. Para, então, ele cavar um poço em que ele possa armazenar a sua própria água. Só que esse seu poço é um poço roto. A água não segura dentro da cisterna. Inclusive, não sei se vocês sabem, há uma diferença de cisterna para poço. O poço é aquele que você cava na própria terra e a terra produz a água. É uma mina. E a cisterna seria um reservatório que você faz para armazenar a água. Então, é como se o homem fizesse cisternas rotas, fizesse um armazenamento de água, mas tivesse ali as suas fissuras, tivesse eivas por onde a água escapava. Enfim, de todo modo, nós vimos que o problema da queda está no aproximar-se de Deus, ou melhor, no não se aproximar de Deus enquanto fonte, mas afastar-se de Deus. Como também é muito claro isso na parábola do filho pródigo, ali onde Jesus trata claramente acerca da queda do homem. Aquelas três primeiras parábolas do capítulo 15 de Lucas, que a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, todas elas tratam acerca da queda do homem, demonstrando como que o homem se perdeu. E é na parábola do filho pródigo, portanto, que fica muito clara a questão da decisão do homem de se afastar do Senhor. De modo, então, que eu quero colocar aqui para vocês hoje, para começar a falar sobre a verdade, alguns pontos que são importantes. Então, se o homem se afasta do Senhor em razão da ilusão do seu coração, alguém poderia perguntar, ora, mas o que que alimenta essa ilusão do homem? Por que que o homem, ele insiste em se iludir ou em iludir a si mesmo no seu coração? se não em razão das mentiras e das falácias e dos sofismas que o maligno, desde o princípio, falou contra Deus. Ou seja, a queda original, a queda principal, a primeira queda, que é a queda de Lúcifer, ela foi fundada numa série de enganos e de engodos contra Deus. porque se nós pensarmos, imagine comigo, a criação original, para nós falarmos sobre a verdade, para você entender quando Cristo diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, para você entender que Cristo é a verdade, nós temos que buscar as origens dessa expressão. Ou seja, a origem da expressão Cristo é a verdade se encontra exatamente na queda original quando o engano foi falado e trazido contra o próprio Deus. Ou seja, a mentira que foi criada acerca de Deus. Então imagine comigo você a criação original. Se você pegar ali Jó, capítulo 38, versículos de 1 a 7, você pegar depois Isaías, capítulo 45, versículo 18, são textos que demonstram que a criação no seu estado original tão logo saiu das mãos de Deus era uma criação perfeita. ou seja, tudo que Deus cria e que Deus criou é bom. Deus não criou o pecado, Deus não criou a ilusão, Deus não criou as trevas, Deus criou todos os seres, sejam eles anjos, arcanjos, querubins, ou seja, toda a criação, seja angelical ou não, num estado de perfeição, de uma consciência boa, de um coração bom. E aí nós sabemos que a queda de Lúcifer, e nós temos o registro de Ezequiel, capítulo 28, Isaías, capítulo 14, nós vemos como que o querubim da guarda, conhecido por nós como Lúcifer, ainda que na sua Bíblia não tenha essa expressão, porque é a expressão da Vulgata, na sua Bíblia tem a expressão estrela da manhã, estrela da alva, que no latim é Lúcifer, nós vemos como que essa era uma criatura perfeita, falando dela, que é a origem, que nele que vai nascer o problema do pecado, é dito assim, perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então, ele foi criado em perfeição. Ora, se toda a criação era perfeita, então, há de se imaginar que a criação gozava de harmonia, gozava de paz, gozava de alegria, de abundância, porque o mal ele veio a ser, ele não era originalmente por ocasião da criação. Só que, de repente, o coração de Lúcifer, ele começou a se envolver com um tanto de questionamentos contra Deus. Isso começa a partir da sua própria soberba. Agora, eu vou convidar vocês a lerem comigo como que se deu esse processo da queda. Vamos abrir aqui, primeiramente, em Ezequiel, no capítulo 28. Quantos irmãos acham por aí? Eu vou apenas falando rapidamente, sem querer consumir muito tempo, mas esse capítulo 28 de Ezequiel, o próprio título colocado, aqui, profecia contra o rei de tiro, ou no versículo 11, outra lamentação contra o rei de tiro, sabe-se que aqui nós usamos de uma linguagem tipológica, ou seja, o rei de tiro é um homem, é um rei, mas que, em razão dos princípios que governavam o seu coração e o seu reino, que é o princípio da soberba, então, o profeta Ezequiel o coloca aqui como é um homem, é um rei, mas que, em razão dos princípios que governavam o seu coração e o seu reino, que é o princípio da soberba, então, o profeta Ezequiel o coloca aqui como um tipo do anjo caído, então, quando nós lemos esse texto, nos interessa saber quais são as características do anjo caído visto nos atributos do rei de tiro, ou seja, não nos interessa exatamente o rei de tiro, mas o que ele significa, muita gente rebate essa interpretação, mas é porque eles consideram que a escritura usa de diversas linguagens, e uma das linguagens usadas, por exemplo, nós temos profecias, profecia é uma linguagem, nós temos parábolas, é outra linguagem, nós temos histórias, é outra linguagem, nós temos tipologias, é outra linguagem, ou seja, as pessoas que tomam a escritura pela sua letra, meramente pelas letras escritas, elas perdem toda a essência da verdade, ou seja, perdem a revelação, por exemplo, os cristãos sabem as histórias, quem já ouviu falar que no início de ano as pessoas costumam fazer um calendário de ano bíblico, quem já fez? Ler a bíblia em um ano, ela pega ali, aí começa a ler em Gênesis no primeiro dia do ano, aí lê quatro capítulos por dia, no final de semana lê, salvo engano, três ou dois capítulos, e assim, no final do ano ele consegue ler toda a bíblia, aí tem pessoas que leem uma vez, duas vezes, dez vezes, vinte vezes, trinta vezes, e as pessoas falam assim, ah, eu já li a bíblia trinta vezes, a pessoa fica feliz, né? aí eu penso assim, meu Deus, é importante que eu leia trinta, até mil vezes, agora a grande questão não é quantas vezes você leu, mas o quanto daquilo que você leu você compreendeu, aí a pessoa fala, não, eu conheço tudo da bíblia, eu conheço a bíblia toda, aí conhece as histórias de Israel, as histórias dos juízes, as histórias dos reis, a história de Moisés, a ponto de fazerem na igreja gincanas de, é, gincanas sobre conhecimento bíblico, aí a gincana é assim, quem é a mãe de Moisés? Alguém aqui sabe como é o nome da mãe de Moisés? É, você falou certo, você falou baixo, mas eu ouvi, Joquebede, é a mãe de Moisés, aí a pessoa vai e ganha uma caixa de bombom, porque acertou o nome da mãe de Moisés, eu pergunto, e daí? O que que vai alterar a sua vida, vai modificar se você sabe o nome dela? E se porventura você não sabe o nome dela, também vai mudar o quê? Agora, se você compreender que a história de Moisés, que envolve, desde seus pais, um arão e a Joquebede, e então, o nascimento de Moisés, a circunstância na qual ele nasceu, e os eventos que estavam ocorrendo, o modo como ele foi salvo, o cesto, o rio Nilo, a filha de Faraó, que pegou aquela criança e cuidou, se você compreender que essa história traz consigo verdades profundas acerca do libertador, acerca da necessidade de um salvador, então você vai poder compreender isso no âmbito do evangelho, mas se você não compreender essas ligações que tem entre as histórias e a revelação, você vai ficar apenas com uma história, e o pior, não sei se eu falo, se vocês vão, eu acho que eu tenho que parar de falar essas coisas, E vai desanimando as pessoas, você vai ficar com uma história, com uma péssima história, porque tem histórias melhores, vocês não acham não? Quem é da área da literatura sabe, por exemplo, você pega um Dostoiévski, você lê, por exemplo, qualquer romance dele, você fala assim, puxa vida, mas como isso aqui é grande, é lindo, é complexo, aí se você lê a história de Moisés, você fala assim, não tem graça mais a história de Moisés, depois que você lê Dostoiévski, você não quer ler mais Moisés? Entretanto, nenhum livro secular, nenhum livro de literatura se equipara à escritura, se você perceber a escritura como sendo um meio pelo qual a revelação de Deus é trazida, razão, porque nós fazemos distinção entre escritura e palavra de Deus, são duas coisas distintas, a escritura são os registros, a palavra de Deus é o próprio Cristo, que se revela nas escrituras por meio de várias linguagens, uma dessas linguagens é a tipologia, por exemplo, eu compreendo melhor a Cristo quando eu o vejo na pessoa de Salomão, eu compreendo melhor a Cristo quando eu o vejo na pessoa de Davi, eu compreendo bem a Cristo quando eu o vejo na figura de Moisés, ou melhor, é de Moisés, na figura de José, na figura dos juízes, ou seja, nós tomamos tudo por tipologia para no final permanecer somente Cristo, opa, nem problema não, permanecer somente Cristo, ou seja, no final das contas nós vamos encontrar Cristo, a revelação da verdade que é o próprio Cristo, e tudo que é contrário a Cristo, todos os tipos ou profecias ou parábolas que na sua essência contrariam o Espírito de Cristo, vai apontar por revelação na categorização do mal, então o rei de tiro é um rei perverso e nele nós vemos exatamente a construção dos atributos do maligno, do diabo, vocês entendem o que eu estou dizendo? Por isso que nós vamos encontrar aqui nessa porção que vamos ler agora, falando sobre Lúcifer e no processo da sua queda, vamos observar que são dados ao rei de tiro aqui algumas características e alguns nomes ou alguns predicativos que não encaixam a um homem comum, a um ser humano comum, ele vai ser chamado por exemplo de querubim da guarda, vai ser chamado de perfeito em todos os seus caminhos, que não poderia ser dado ao rei de tiro, absolutamente, mas enfim, vamos seguir em frente, veja comigo então, capítulo 28, versículo 12 em diante, eu vou lendo, na parte que eu preciso eu vou fazer aqui o devido comentário, versículo 11 em diante, veio a minha palavra do senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de tiro e diz-lhe, assim diz o senhor Deus, tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sarde, o topaz, o diamante, o berilo, o onyx, o jaspe, a safira, o carbunculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados para ti, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, então até aqui retratou o estado de perfeição, o estado de beleza, o estado de glória, o estado de privilégios, como vivia esse querubim da guarda, só que chega um dia, um momento em que se encontra iniquidade no seu coração, então que nós temos a origem do pecado, o nascimento do pecado, e olha que o quanto é importante nós entendermos isso, e eu tenho que abrir aqui um parêntese para explicar sobre isso, porque infelizmente, embora os cristãos eles se preocupem tanto com a questão do pecado, mas eles ainda não sabem o que é o pecado, não adianta você se preocupar com o pecado, e ter um desejo de se livrar do pecado, e saber que você precisa se livrar do pecado, se você não sabe o que ele é, e onde ele está, e como ele funciona na vida humana, daí as pessoas, os cristãos sobretudo, andam de mãos dadas com o pecado, abraçados com o pecado, dormem com o pecado, o seu maior amigo é o pecado, e eles dizem que estão, que aborrecem o pecado, e dizem que não pecam mais, que abandonaram o pecado, isso porque eles atribuem as coisas humanas dessa vida ao pecado, eles acham que o pecado é aquilo que você veste, aquilo que você come, é aquilo que você bebe, é aquilo que você vê, ou seja, o pecado para eles está no mundo exterior, e se limita aos atos que você pratica, e eu acredito, é verdade, que há muitas coisas exteriores que constituem do pecado, que são do pecado, e muitas coisas que você faz também que são pecados, agora, o fato é que o próprio Jesus ensina, dizendo, que o problema, o que contamina o homem, não é o que está fora do homem, ele vai dizer, nada do que está fora do homem, pode contaminá-lo, em seguida ele diz, tudo o que está fora do homem, que entrando nele, não pode contaminá-lo, ele vai usar, tanto o nada pode contaminar, como tudo o que está fora, não pode contaminar, o tudo e o nada, estando fora, não pode contaminar o homem, isso lhe demonstra que o problema do pecado é um problema interno, é um problema interior, não é um problema de fora, não é um problema de uma roupa, ou de uma comida, ou de uma bebida, ou de um lugar, ou de uma música, ou de um filme, o problema está dentro do homem, mas em que parte do homem? Está no coração do homem, está nessa iniquidade, como diz o texto, desde o dia que fosse criado, até que se achou iniquidade onde? Em ti, em, é nele, agora que tipo de iniquidade é essa? O que é o pecado? Enquanto iniquidade dentro do homem, ou que no caso aqui, primeiramente no caso de Lúcifer, dentro do anjo caído, posteriormente dentro do homem, então continua dizendo no 16, na multiplicação do teu comércio, e a leitura da Bíblia ou de qualquer outro texto, tem que se levar em consideração as ideias anteriores, com a que está lendo no momento, e as posteriores. Pense você num anjo, num querubim ungido. Começa daí, ele é ungido, ou seja, ele é separado. Ele é um querubim estabelecido, então ele tem uma posição e uma função acima dos demais que não são estabelecidos nem ungidos. É um querubim que, como diz, é cheio de beleza, cheio de formosura, cheio de sabedoria. Então ele também está acima daqueles que não têm tamanha beleza ou sabedoria que ele. Então toda essa, a sua posição, a sua beleza, a sua perfeição, a sua sabedoria, tudo isso, num dado momento, vem à tona. E esse é o maior problema. É quando você começa a dar atenção às qualidades que você tem e que, na verdade, não são suas. porque se você as tem, você as recebeu de alguém. Tudo procede de Deus. Então o querubim deveria olhar se porventura ele visse a sua glória, digamos, até no livro A Drácula Perdida, não sei se vocês já leram, há todo um capítulo que retrata ponto a ponto o processo da queda de Lúcifer. E lá eu coloquei a figura do espelho para ilustrar que, num dado momento, ele meio confuso com algumas coisas que ocorreram, ele se depara com o espelho. E aí ele faz aquela pergunta, eu coloquei num jogo entre o conto de fadas, e o texto bíblico ele pergunta, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E aí o espelho responde dizendo, tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Aí vai citando o texto bíblico. Mas isso, não há espelho coisa nenhuma, é só para ilustrar como que ali havia ele se vendo e vendo-se a si mesmo num processo de flexão e reflexão sobre si mesmo e ele ali vai então se envaidecendo e vai tomando para si todos os seus atributos e qualidades como se fossem deles, dele próprio em si mesmo e de si mesmo sem Deus. E aí é o grande problema. Porque quando a pessoa começa a se ver a si mesma e deixa de reconhecer a origem, aí começa o problema do pecado. Não é sem razão que quando fala da queda do homem, qual é a primeira coisa que a Bíblia fala que ocorreu tão logo o homem caiu? Hã? Tão logo é dito que o homem caiu, qual é a primeira coisa que se refere a ele? Percebeu que estava nu. ou seja, os olhos dele voltou-se para ele próprio. Ele olha para si. O que significa que até então ele estava olhando para Deus, para outro lugar, para outra direção. Ele volta o seu olhar para si e ele se percebe. Então, o problema do pecado é quando a criatura se volta para si mesma e começa a se considerar a si mesma sem Deus. Independente de Deus. Mas aí começa o problema da mentira. Eu não sei se vocês já acompanharam um processo de rebelião, mas você imagina que quando alguém tem um problema e ele quer se promover e ele pretende se promover e ele começa a se promover, ele não pode fazê-lo sem primeiramente querer derrubar aquele que está na posição. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Agora, como o Lúcio vai fazer? Ele vai dizer para Deus assim, olha, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, bondoso, misericordioso, só que eu também sou. Se ele fizesse isso, não daria certo o seu jogo. Então, para que ele pudesse se promover, ele precisaria rebaixar a imagem de Deus, mentir acerca de Deus. Por isso, o profeta Ezequiel coloca nesses termos, na multiplicação do teu comércio. A expressão comércio, aqui, uma palavra aqui do hebraico que reconstrói a ideia do comércio persa. Ou seja, a ideia de que os mercadores, ao vender a sua mercadoria, eles faziam uma espécie de jogo. Primeiramente, elevando a qualidade do seu produto. Será que alguém que vai vender um produto e fala, meu produto não é bom, existe um melhor ali, o meu inclusive está até mais caro do que o dele, não presta. Ele vai vender alguma coisa? O que ele vai ter que fazer? Não, ele vai ter que falar que o produto é o melhor. E se não for o melhor? Não, agora vai ser o melhor. Ele vai agir com engodo, com mentira, acerca do seu produto, ele vai elevar, ele vai colocar numa categoria superior. agora, quando for para relacionar com o outro produto, ele vai dizer que o outro produto é tão bom quanto o dele? Não, ele vai ter que, desculpe a expressão, denigrir aquela imagem, a imagem do outro. Então, a questão do comércio é de elevação daquilo que é seu em detrimento daquilo que é do outro. Na multiplicação do seu comércio. no coração de Lúcifer começa esse jogo de autopromoção em detrimento daquilo que Deus é. Ele teve que mentir, primeiramente, para si mesmo, acerca de Deus. Ele teve que se convencer de que Deus não era tão bom quanto parecia ser. Ele tinha que se convencer. Ele tinha que convencer a si próprio se enganando no seu coração para então se tornar o grande mercador para então enganar e seduzir as demais criaturas que foi o que ocorreu. Ele seduziu a terça parte dos anjos, seduziu também os seres que habitavam a terra e, posteriormente, seduziu o homem após a recriação da terra em Gênesis capítulo 1, versículo 3 e em diante. Então, vocês observam que a expressão é muito clara. Na multiplicação do seu comércio se encheu o teu interior de violência. Violência. Que espécie de violência estava ou nasceu ou encheu o coração de Lúcifer. Se não a violência contra Deus. Observem vocês que o próprio Jesus quando ele fala lá nas bem-aventuranças ou no monte no sermão do monte Mateus capítulo 5 ele vai dizer que enquanto a lei dizia que era pecado matar o outro com uma arma ou de alguma maneira Jesus fala mas eu porém vos digo que aquele que se irar contra seu irmão ou que chamá-lo raca ou tolo ao seu irmão esse já o terá matado. Ou seja, a violência não é simplesmente uma violência física. Na verdade a violência física ela vem como resultado e uma matalização da violência interior. O pecado é uma grande violência contra Deus. uma grande violência contra o próximo. Tudo aquilo que violenta a Deus e violenta o próximo tudo aquilo que tira de Deus o seu direito de ser aquilo que ele é e que lhe pertence ou que tira o direito do outro do próximo é pecado. Então veja que o texto é muito claro que diz que o interior de luz foi se enchendo de violência. Diz mais o texto e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ó querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Versículo 17 Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ou seja, ele olhando para si mesmo se achou formoso se achou belo se achou forte se achou capaz se achou suficiente e quem se acha tudo isso vai querer permanecer sob o governo de outro no caso do único que tem o direito porque é fonte de tudo não é sem razão que olhando para si mesmo é que ele peca a queda se dá exatamente quando ele olha para si mesmo e ele se eleva e passando para o homem ele vai dizer assim para o homem olha Deus disse que se você comer desse fruto você morrerá mas isso não é verdade é certo que não morrerás aí começa a nascer também no coração do homem aquela questão bem se Deus disse que eu morreria se comesse de tal fruto estou usando a linguagem mosaica e a serpente me diz que eu não vou morrer tem aqui ou não tem aqui uma mentira ou da parte da serpente ou da parte de Deus sim ou não se um disse certamente morrerás e o outro diz é certo que não morrereis tem uma mentira aqui nós sabemos que Deus não mente e se tem alguma coisa que para Deus é impossível porque para Deus há muitas coisas impossíveis vocês sabem para Deus tudo é possível mas tudo possível que está de acordo com a sua natureza a Bíblia vai dizer que é impossível que Deus minta porque Ele é luz e nele não há treva nenhuma então Deus não mente se você tomar desse fruto ou seja fazer do conhecimento o seu pão de cada dia o seu pão cotidiano se você se ver como um ser inteligente acima de toda criação e isso inchar o seu coração inflamar o seu coração e você considerar que você pode viver sem Deus e colocar fazer do seu braço a sua força apartar o seu coração do Senhor você só vai colher maldições o resultado desse caminho é maldição se o pai do filho pródigo tivesse dito ou tiver dito alguma coisa para o filho pródigo o que ele teria dito para o filho filho você vai sair de casa você vai pegar os seus bens você vai pegar a sua vida a palavra lá é bios haveres no grego é bios você vai pegar a sua vida e você vai gastar a sua vida filho você não está vendo que esse caminho que você está tomando é um caminho de morte sair da casa do pai da dependência do pai do cuidado do pai do carinho do pai do zelo do pai da provisão do pai para viver por conta própria você não está vendo que esse caminho é um caminho de morte mas aí o filho iludido acredita no pai? acredita no pai? alguém aqui já foi um filho iludido? não precisa dizer mas o filho iludido não acredita no pai o pior os pais falam aos filhos quem é pai sabe disso e somente talvez eu penso somente o pai com raríssimas exceções o pai eu falo pai ou mãe somente aquele que é pai ou mãe ele pode falar com precisão essa questão da ilusão porque um dia nós também fomos iludidos e hoje em relação aos filhos deixamos de ser iludidos e passamos a exigir deles que eles se desiludam da ilusão deles e ficamos assim chocados como que eles não conseguem ver o pai explica o pai mostra mas o filho não consegue enxergar depois que o filho vira pai aí agora ele vai estar na situação de pai aí ele vai perceber puxa vida como eu era iludido lógico que quem não é pai também pode chegar a ver a sua ilusão lógico mas geralmente os pais é que conseguem perceber com maior clareza embora nós sejam pais ou não em relação a Deus costumamos estar iludidos ainda porque não conseguimos fazer a relação da vida humana com a vida espiritual mas quando a serpente diz é certo que não morrerás e Deus diz é certo que morrerás nós estamos diante de uma verdade fatal Deus está dizendo esse caminho é de morte não tem jeito a serpente diz não não morrerás o que que implica essa fala da serpente ah ele está mentindo eu sei que é uma mentira essa serpente diz o contrário do que Deus diz é mentira mas o que essa mentira da serpente implica acerca de Deus quando ela diz é certo que não morrerás vamos deixar o texto do bíblio vamos parafrasear imagine só o diálogo ou talvez o monólogo não é ali a mulher pensando é Deus Deus disse que se eu viver por meio do meu conhecimento eu morrerei é mas eu acho que não eu acho que Deus está equivocado ou talvez não porque Deus não fica equivocado fica talvez eu acho que ele está dizendo pra mim Deus está mentindo pra mim dizendo que eu morrerei porque ele não quer que eu eu tenha conhecimento ele não quer que eu desenvolva minha própria vida ele quer que eu viva eternamente dependente dele ele não quer me dar minha liberdade ele não quer me dar a minha autonomia ah mas tudo isso implica mais coisas bem se Deus não quer a minha liberdade vai ver que é porque ele é egoísta ah tá é Deus ele não pode ser um ser altruísta porque que ele quer as coisas só pra ele porque que só ele pode ser porque que eu também não posso ser vocês percebem como que esse pensamento vai se desdobrando numa série de mentiras contra Deus e no final desse monólogo da serpente consigo mesma ou da mulher consigo mesma a mulher desdobrada em serpente e vice-versa agora ela vai imaginando assim é mas Deus é mentiroso mesmo eu concluí Deus está mentindo ele está mentindo pra mim que eu vou morrer porque ele é mal porque ele é perverso porque ele é tirano porque ele é egoísta porque ele é avaro agora quando ele souber que eu vou viver por mim mesmo é bem capaz que ele vai querer gerar uma retaliação ele não vai permitir ele vai querer nos encher de enfermidade nos encher de dor nos encher de angústia ele vai até é capaz de nos trazer a morte pra tentar provar que ele estava certo olha um tanto de coisas que são atribuídas agora a Deus irmãos em nome de Jesus eu não sei se vocês já leram A Dragão Perdida eu não vou conseguir fazer numa numa exposição desta tudo o que está naquele livro mas todas essas mentiras elas se perpetuaram ao longo de toda a história humana e o pior ela permanece até hoje mesmo no meio do cristianismo uma das grandes mentiras atribuídas a Deus é a história da morte de Cristo calma do ponto de vista da verdade conforme a escritura revela o filho é o enviado do pai o filho é o amado do pai o filho é o redentor da humanidade ele veio para morrer ele veio derramar o seu sangue a sua morte é vicária pra perdão de pecados tudo isso está certo não é esse o meu questionamento a questão é a quem é atribuída a morte de Cristo é atribuída a quem? a Deus ele fala Deus perdoa o homem mas o seu filho tem que pagar a conta dizem que quando Cristo estava na cruz ali sendo imolado era o pai dizem a bíblia não diz isso em linguagem algum diz isso dizem que era o pai irado com o pecador que agora descarregava a sua ira sobre o seu próprio filho inocente irmãos isso traz um tanto de consequências é porque os cristãos infelizmente eles são dogmáticos o que é o cristão dogmático? é aquele que ouve uma suposta verdade recebe como verdade e nunca questiona aquela suposta verdade ele passa a vida inteira reproduzindo aquilo mas se ele parar um pouquinho para pensar e refletir lendo a escritura e perguntando para ela e procurando respostas logo ele vai perceber que essa ideia de que o pai foi quem exigiu a morte do filho como pagamento isso aí não está certo e não estaria certo por vários motivos posso apresentar pelo menos um ou dois aqui um dos mais problemáticos que eu vejo seria esse assim o homem pecou ok? pecou aí Deus fala não, mas eu vou salvar o homem até ir positivo vai salvar o homem mas de que maneira ele vai salvá-lo? não, eu vou perdoar o homem Deus perdoa o homem Deus perdoa ele perdoa porque ele é amor é bondade é graça é misericórdia é tudo isso agora imagina ele falando assim olha eu perdoo o homem porém eu não perdoo a dívida como assim? quem já ouviu isso alguma vez? eu perdoo o homem mas não perdoa a dívida talvez alguém diga pastor eu nunca ouvi alguém dizer isso é isso é dito frequentemente só que as pessoas já ouvem tão automaticamente que não percebem o valor das palavras tudo aquilo que você diz tem muito peso às vezes você fala algo que nem você sabe que você está falando mas as palavras é quem falam não é você? se você emitiu palavras elas traduzem alguma coisa e elas dizem o que elas dizem não o que você quis dizer então quando eles falam assim olha Deus perdoa o homem porém o meu filho terá que pagar a dívida então ele não perdoa a dívida alguém tem que pagar sim ou não eu perdoo mas não é um perdoar perdoando é um perdoar cobrando ainda que seja de outro mas alguém tem que pagar e eu pergunto o perdão que se exige o pagamento ainda que seja de outro é perdão? simples assim o Rodrigo está na minha frente aqui eu pergunto ali Rodrigo você tem uma dívida comigo um exemplo hipoteticamente falando e eu quero te falar uma boa notícia o evangelho que eu trago para você o meu evangelho você está me devendo aí 100 mil reais e eu quero dizer para você que você não se preocupe porque eu sou tão bondoso mas tão bondoso que eu vou te perdoar a dívida você está perdoado ok? perdoado você não deve mais nada que felicidade agora para esse perdão prevalecer e ser perdão real tem um detalhe o Gil terá que pagar por você o Gil não deve nada para mim mas se ele não me pagar você paga e se ele pagar e você concordar então você estará perdoado então esse é o primeiro aí eu pergunto para você eu pergunto para você eu estou perdoando? se eu estou recebendo eu estou recebendo aquilo que eu exijo eu recebo se aquilo que eu exijo eu recebo como é que eu perdoo? se eu exijo e recebo o perdão é abrir mão é sofrer o dano se eu exijo algo digo que perdoa a exigência mas exijo e aí o pior e exijo daquele que não deve nada aí fica pior ainda é só um detalhe quantas mentiras foram ditas ao longo da história essa aqui é uma delas poderia citar aqui pelo menos umas dezenas delas uma outra mentira que é irmã dessa aqui dessa primeira seria a seguinte mas assim eu perdoa a dívida viu Rodrigo está perdoado eu sou bom demais você não terá que me pagar não será processado não será preso não vão confiscar seus bens porque eu perdoo só tem um detalhe só tem um detalhe o Gil terá que me pagar a conta se ele não me pagar você vai ter que pagar eu perdoo na condição de ele pagar aí o Gil gentilmente muito melhor do que eu porque eu estou exigindo o que você me deve de alguém que não me deve mas ele que não me deve esse sim seria tão generoso que ele paga a mim uma conta que não é dele sim ou não aí eu recebo os 100 mil viu Gil eu recebo os 100 mil está aqui aí eu pergunto para vocês a dívida do Rodrigo está paga ou não está paga só tem um detalhe está paga agora como o Rodrigo não acredita muito no Gil eu não vou aceitar o pagamento dele está pago eu recebi mas vou te cobrar uma segunda vez entenderam ou não vocês estão entendendo o raciocínio é grave isso não é uma coisa muito grave o Gil pagou um exemplo Cristo pagou a dívida ou não pagou a dívida de quem ele pagou a dívida cuidado vamos dizer dos eleitos e aí eu estou para encontrar esse texto na Bíblia que Cristo morreu pelos seus eleitos eu conheço um texto que diz que Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro agora que morreu pelos pecados do eleito eu nunca vi isso na Bíblia já viram? talvez tenha aí uma tal de as institutas mas não na escritura que Cristo morreu pelo pecado somente dos eleitos não vejo mas diz que Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro se Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro a dívida de quem que está paga? do mundo inteiro só que aí no mundo inteiro tem aqueles que não creem em Jesus não tem? aí o pai teria teria eu estou trabalhando a ideia a hipótese do lado do engano teria recebido o pagamento de todo mundo da parte do seu filho e agora chega no ímpio que não creu no seu filho e fala assim você vai morrer mas ele não morreu por mim? não ele pagou a sua dívida mas você não creu vai pagar de novo aí ele cobra duas vezes cobra do filho e cobra do ímpio entenderam a questão? ou seja é um engano tão sutil que se levado a sério quando eu disse levado a sério eu sempre falo se não levam a sério porque eles não sabem o que estão dizendo eles estão falando e estão pregando mas não estão refletindo o que estão dizendo se refletirem e levarem a sério chegarão a conclusões bárbaras acerca de Deus e isso começou lá no início na queda de Lúcifer o caráter de Deus foi manchado onde? nos céus e na terra eu costumo dizer que uma grande interrogação foi posta no universo sobre o nome de Deus sobre o caráter de Deus uma dúvida uma dúvida é, mas vamos com calma vamos com calma vamos de lá pra cá é mais uma grande dúvida e alguém disse pastor, você pode me mostrar isso na Bíblia onde diz que há um problema em relação a Deus bem primeiramente nós temos ali em Mateus capítulo 6 a partir do versículo 9 quando Jesus ele vai ensinar seus discípulos a orarem lembra? quando orares orareis assim pai nosso que estás nos céus então é invocação aí qual é a Jesus Cristo qual que é a primeira o primeiro item da oração do reino santificado seja o teu nome eu pergunto já pararam pra perguntar pra pensar o que significa alguém o pecador vai orar para que o nome de Deus seja santificado qual o sentido disso? tem lógica pessoal ah não veja o texto diz pai nosso que estás nos céus primeiro que o teu nome seja santificado santificado seja o teu nome que o teu reino venha e que a tua vontade se estabeleça esses três itens dizem respeito a Deus e não ao homem ao homem diz o pão nosso livrai não nos deixe com a tentação melhor o pão nosso que é dedicado hoje perdoai nossas dívidas e livrai-nos do mal as três primeiras não tem relação com o homem é a vontade de Deus que tem que ser feita que está precisando é o reino de Deus que tem que vir e é o nome dele que está santificado agora quando você acrescenta o nome que está santificado por meio do meu viver você está trazendo um sentido para o texto que o texto não diz ou não por que não mas isso está no texto lá bem feito então o irmão Alain está colocando uma interpretação porque eu perguntei ele colocou muito gentilmente ele respondeu mas ele está partindo da interpretação tradicional de que ao ler a oração do pai nosso não considera a oração do ponto de vista cósmico ou seja por que que Cristo ensina a orar deste modo quando ele diz santificado seja o teu nome qual é a origem desse pedido quais são as razões para se pedir isso o nome de Deus foi profanado e porque o nome de Deus foi profanado é preciso que este nome seja resgatado e colocado no devido lugar em que ele sempre esteve sempre está e sempre estará mas que nas consciências foi banalizado vou citar um texto para vocês perceberem isso claramente abra comigo rapidamente em Romanos capítulo 3 deixa eu ver se é aqui mesmo obrigado João Romanos capítulo 3 versículo vou ler o 3 e o 4 capítulo 3 versículo 3 e 4 e daí se alguns não creram a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem e mentiroso todo homem segundo está escrito pausa então Deus seja verdadeiro porque ele é verdadeiro e o homem o homem mentiroso como está escrito aí vem a base bíblica qual é a base para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado a quem diz respeito quem é este que vai ser justificado pelas palavras e vencer no julgamento o homem seja o homem mentiroso para que sendo mentiroso ele vença no dia do julgamento não entendi vamos lá seja Deus verdadeiro e mentiroso do homem segundo esse para seres justificados as tuas palavras então o homem pecador é mentiroso ao chegar diante de Deus e ele se defender nas palavras dele aí Deus de fato você está justificado as tuas palavras te justificam o seu falar a seu favor te torna impune você de fato é justo é isso que você está dizendo? é o homem que se torna que é justificado pelas palavras do próprio homem? é o homem que vence no dia do julgamento? quem é esse aqui? é aquele que é verdadeiro alguém vai perguntar mas e Deus vai ser julgado? e Deus vai ser justificado? seria duas coisas muito terríveis não é que Deus vai ser julgado e Deus vai ser justificado e porventura Deus precisa ser julgado e justificado é que na verdade o julgamento de Deus está acontecendo há muito tempo Deus está sendo julgado a cada vez que o homem ou que seres espirituais o condenam e mentem contra ele mas no decurso da história Deus não somente ele falou por meio dos seus profetas mas ele se faz carne ele se faz homem ele se faz criatura e é nesse processo de revelação daquilo que ele é é que ele está sendo justificado e sendo o que? sendo visto como verdadeiro ou seja o nome de Deus foi profanado quando? quando Lúcifer encheu o seu interior de violência e na multiplicação do seu comércio ele começou a falar contra Deus e falar contra os atributos de Deus então muitas mentiras foram ditas acerca de Deus e tantas mentiras acerca de Deus gerou no universo uma grande interrogação então a oração do Pai Nosso Alain começa dizendo Pai que o teu nome seja santificado a palavra santificar significa separar então aquilo que está santificado está separado de que? de tudo aquilo que é comum então se o nome de Deus precisa de ser santificado é porque o nome de Deus foi profanado e foi banalizado e foi colocado como um Deus no meio de vários deuses muitos deuses foram criados a fim de banalizar o nome do eterno agora eu pergunto Alain se eu tenho a minha vida sem nenhuma retidão sem integridade o nome de Deus é profanado por minha causa o nome dele deixa de ser santo porque eu sou impuro o nome de Deus enquanto o nome de Deus é sempre o mesmo nome de Deus independente de mim do meu procedimento agora a partir do momento que um ser e vários seres no universo começam a dizer este Deus no caso o nome este Deus é mentiroso como é que isso fica na consciência de todas as criaturas como é que esse nome fica na consciência de todos fica machado e agora eu pergunto e mesmo daqueles anjos que não caíram que eles não acreditaram em Lúcifer mas será que esses anjos não aguardam o desfecho da história pessoal imagine só que houvesse aqui nesse ministério um ribulis imagine vocês em que envolvesse o nome do pastor Alexandre uma situação bem banal aí algumas pessoas ao ouvir tal situação tomam aquilo por verdade e me destrói saem do ministério outros não outros mais prudentes falam não eu confio no caráter do pastor Alexandre tem muita coisa errada por aí mas não é verdade que mesmo assim com tal confiança não se espera um desfecho da história sim ou não ou seja não é verdade que nós desejamos que a verdade venha à tona e que se mostre o que é de fato mas enquanto isso não acontece na consciência de muitos o meu nome não fica machado não fica maculado vocês entendem o que eu estou dizendo coloquei no âmbito do cotidiano para vocês entenderem como são as coisas o universo aguarda um desfecho da história um desfecho quando quando toda língua nos céus na terra e debaixo da terra há de declarar ou melhor há de confessar que Jesus é o Senhor esse é o momento que todos terão plena certeza e consciência de que Deus é verdadeiro não há mentira nele mas enquanto isso muita coisa aconteceu inclusive a morte do Filho de Deus inclusive eu pergunto Alain porque que nos céus de acordo com a Bíblia as quatro criaturas sem nenhuma interrupção porque se diz de dia e de noite clamam santo 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 é o seu desexército isso não é uma vindicação constante da sua santidade ou seja se eles declaram que o nome de Deus é santo três vezes não ao dia mas três vezes em sequência durante todo dia e toda noite de dia e noite sem parar porque que o nome de Deus tem que ser santificado santificado seja o teu nome se eles estão dizendo santo, santo, santo é o Senhor porque há uma profanação há uma profanação olha esse texto comigo aqui no livro de Colossenses capítulo 1 capítulo 1 versículo 21 em diante acompanhe na sua Bíblia e a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos onde? no entendimento pelas vossas obras malignas agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a morte mediante a sua morte para apresentar-vos perante ele santos inculpáveis e irrepreensíveis amados desculpem eu teria que ter lido a partir do versículo 19 em diante vou ter que voltar um pouquinho na leitura então voltando Colossenses capítulo 1 versículo 19 porque aprove porque aprove a Deus que nele no caso em Cristo residisse toda a plenitude e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliar-se consigo mesmo algumas coisas sobre a terra gente eu vou ler corretamente agora reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra quer nos céus eu pergunto que reconciliação é esta na terra e nos céus vai sair agora pregando por aí o que e como é que essa reconciliação ocorre se não por meio do sangue da sua cruz é na morte e é com o sangue e essa morte esse sangue não é a morte física nem o sangue físico haja visto o cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo mas essa morte na cruz do calvário histórica é o ápice da demonstração do que Deus é enquanto Lúcifer dizia eu subirei aos mais altos céus acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono veja que ele está no espírito de elevação é dito que aquele que é sendo ele Deus não se aferrou a melhor expressão é esta aferrar-se é se apegar com firmeza com força ao fato de ser Deus antes a si mesmo se esvaziou foi reconhecido em figura humana fez-se servos dos homens até morrer sofrer a morte e morte de cruz que é a pior morte então nessa descendência descendo e se esvaziando a cruz aqui a vista do mundo físico é o ápice da demonstração de que ele não se exalta a si mesmo embora ele seja todo então veja que é o oposto então quando Lúcifer acusa a Deus no princípio e a humanidade vem acusando muitos olham talvez você diga não eu não vejo assim não é porque você nasceu ouvindo o evangelho quem nasceu na história e no conflito da história como Nirod por exemplo e aqueles do tempo de Nirod que toda aquela civilização toda aquela geração acompanhou a Nirod contra Deus se revoltou contra Deus e por que eles se revoltaram contra Deus será que Nirod falou isso pessoal é o seguinte olha nós temos que nos armar contra Deus porque Deus é tão misericordioso ele é tão amoroso ele é tão bondoso ele é tão gracioso e nós somos perversos e maus então quando nós queremos destruir o bem e nós somos maus então vamos nos armar contra o bem se ele falasse assim ele ia conseguir alguém consigo não o que ele teve que falar pessoal é o seguinte vocês estão vendo aí o dilúvio né de louvo que matou os nossos pais agora vocês imaginem por que só porque nossos pais queriam viver a vida natural normal nós somos seres inteligentes não podemos ir na nossa própria vida mas Deus fica intervindo na vida das pessoas Deus fica se intrometendo na vida das pessoas dizendo o que elas devem fazer e não pode fazer e aí se eles não obedecem Deus não está com um balde d'água neles porque o balde do céu é grande e aí enche a terra d'água e mata e agora vocês imaginem nós estamos aqui agora nós somos os sobreviventes do dilúvio geração de noé vai que Deus se mete de novo na nossa vida e queira nos matar de novo como matou nossos pais nós temos que nos armar contra esse Deus que é mau esse Deus é perverso alguém pode ter levantado de direitos mas Nerode mas Deus colocou o sinal lá o arco-íris sinal da sua aliança ele não vai fazer mais isso Nerode responde você acredita nele? você acredita em alguém que já matou uma vez que disse que não vai matar uma segunda? quem mata uma vez mata duas ou não? estou falando para vocês quem mata uma vez mata duas? você vai acreditar nele? agora é de fato pensando por esse lado você tem razão e aí a mentira contra Deus vai gerando o que? problemas nas consciências e aí Deus tinha que limpar essas consciências de que maneira? estabelecendo uma tribuna um tribunal um lugar mais alto de onde ele pudesse dizer a todos com alto falante bem grande pessoal anjos vocês da galáxia de óleo da constelação de óleo vocês aí da ursa menor da maior vocês aí da terra todo mundo ouçam todos eu sou bom luz femal vocês não podem acreditar nele fez um discurso uma prédica resolveria ele poderia fazer a melhor prédica possível mas a partir do momento que Deus deu ao homem uma consciência autônoma esse é um problema se você não quer ser desprezado não adianta falar isso não vai resolver mas não quer ser desprezado não quer ser rechaçado não quer ser insultado não dê ao outro liberdade faça do outro um escravo permanente se você der liberdade a alguém você está correndo risco lógico não cabe isso ao homem porque nós não podemos dar nem liberdade nem o contrário não podemos fazer mas quando Deus cria homens ou que sejam anjos capazes de pensar de refletir de criticar Deus está sabendo que agora eles poderão pensar de si mesmo o que quiserem acerca de Deus e Deus sabendo que eles pensariam tão mal acerca dele Deus tem um plano de purificar tais consciências como? por meio de um discurso? não por meio dele próprio se fazer criação ele vai se reduzindo e quando ele esteve no meio de uma turba de malfeitores homens perversos de toda qualidade ruim que vinha de imaginação teve um que pensou vou cuspir na cara dele para poder ofendê-lo cuspiu ele é Deus gente um ser humano caído um verme se alguém cuspir na cara de alguém é capaz que você dá um burro nele você dá uma facada nele dá um tiro nele agora e Deus ah se eu fosse Deus irmãos eu tacava um fogo do céu no lombo daquele indivíduo que me cuspiu reduzir ele a cinzas pronto que legal eu sou Deus eu sou poderoso e eu sou justo ele é mau e perverso ok me mata acabou mas se ele fizesse isso não aumentaria ainda mais o problema nas consciências ah ou a serpente não está sempre dizendo está vendo aí é assim se você pensar por si mesmo ele mata acabou não pode pensar Deus não Deus dá liberdade total de consciência de pensamento você pode pensar o que você quiser dele ele se faz homem vem para o meio dos homens perversos sofre todo tipo de atrocidade todo tipo de injúria todo tipo de humilhação de vitupério e como é que ele se comporta com rancor é assim com mágoa com retaliação quando alguém tentou definir ele falou se encalma Pedro guarda tua espada no reino de Deus não se luta com espada não se usa a força do poder esse é o reino das trevas no reino do meu pai é a força do amor o amor que não se ofende do mal recebido o amor é aquele que sofrendo todo insulto e coberto de toda razão diz pai eles não sabem o que fazem é aquele que só abriu a boca para abençoar e para perdoar mas para murmurar nunca como ovelha muda não abria a sua boca nenhum sentimento de raiva nenhum sentimento de ódio isso aqui era Deus se revelando e se mostrando é como diz o texto é pelo sangue da sua cruz que ele reconcilia consigo mesmo aquilo que foi separado as consciências manchadas purificando as consciências quando o universo olha e fala assim mas este aqui não está parecendo aquele de quem Lúcifer falou tudo o que Lúcifer disse Deus mostrou na história na encarnação no viver humano totalmente o oposto por isso que ele pode dizer eu sou o caminho eu sou a verdade olha para ele ele é a verdade é como que dissesse ninguém jamais viu a Deus muita coisa foi dita foi dita acerca de Deus coisas ruins inclusive como é que eu vou saber olhe para aquele que é a verdade então este é o primeiro ponto acerca da verdade a ser refletido Cristo é aquele que vem e entra na história enquanto criação para revelar o pai então quando eu olho para o pai e quero saber exatamente quem é o pai que o pai é a realidade então por meio do seu filho eu tenho a compreensão exata do que Deus é na semana que vem nós vamos desdobrar esse conceito sobre verdade e demonstrar como que isso foi se dando ao longo da história tá bom mas por todos os efeitos hoje eu quero que os irmãos levem para casa essa ideia a necessidade de que a verdade se manifeste ao mundo a necessidade de que a verdade se revela e se manifeste ao universo afinal a verdade ela está intimamente relacionada a Deus verdade não é aquilo que dizem por aí a verdade sobre o sábado a verdade sobre o véu a verdade sobre o lava-pés tudo isso são as verdades dos homens que não passam de sofismas e de enganos a única verdade da qual o homem tem que se inteirar e conhecer é a verdade que é o próprio Deus o que é Deus de fato e aí só quem pode revelar esse Deus que ninguém jamais viu é aquele que está no seio do pai que é o seu próprio filho tá bom hoje eu fiz um panorama um tanto rápido buscando lá de Lúcifer pra cá semana que vem nós daremos sequência continuidade em nome de Jesus tá bom vamos orar te ilegal e aí eu vou te ilegal